Olá pessoal, tudo bem? Hoje nesse vídeo vou estar passando para vocês um vídeo de como está fazendo a aplicação de fibra de vidro com resina. A gente vai estar enfibrando, então a gente já tem algumas peças cortadas aqui. Primeiro a gente fez o desenho lá no tráculo do que a gente queria, aí a gente cortou as fibras, depois a gente deixa a marcação ali e vai estar aplicando a fibra, né? Porque a gente vai aplicar em umas partes e outras partes que estão prontas a gente não vai mexer, então não quer sujar o que já está pronto, não estragar o que está pronto e está fazendo essa manobra aí direitinha da aplicação de fibras. Vamos estar aplicando aqui aqui numa parte, vamos estar finalizando, fazendo um acabamento nessa parte que sobe do tráculo lá, para estar colocando a asa delta e vamos estar fazendo uns desenhos, negócio ali, corrigindo alguns defeitos que tinha e vamos estar enfibrando então essa parte. Então vou estar reunindo o material, fazendo a aplicação de um pedacinho da fibra em alguns pontos e vou estar mostrando para vocês o modo que é feito.